Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo eu vou trazer para vocês então, dessa vez a gente abrindo 48 caixas aqui do cofre do irmão olho, então bora lá. Eu vou começar pelas caixas da guilda, vamos pegando as caixas de bronze. Vamos ver quem vem para a gente aqui de bacana, tonalidade alternativa, ok. Opa, veio placa peitoral da Mulher Maravilha e o elemento titânio do nuclear, bacana. Opa, veio o Cipó da Era Venenosa e veio as mãos acrofóbicas do espantalho. Vou abrir mais uma. Eu quero que venha uma skin, cara. Pistola, pistoleiro, calça e bota, beleza. Eu quero uma skin, uma skin prêmio. Foco Feroz, Grevas de Metal, Mulher Maravilha. Vamos ver essa daqui agora. Opa, desbloqueou a carta de herói. Veio a cabeça do Bane, diferente. Veio o tridente do Aquaman e veio a bateria Poser do Lanterna Verde. Bacaninha. Vamos abrir mais essa. Eita, nós. Veio mais uma cabeça para o Aquaman. Uma coroinha pequenininha. Veio o Ripley. O Papa Homem da Era Venenosa. Veio para o nuclear. Opa, veio um épico. Caraca. Nossa, veio um item bacana, hein. Aquele item ali valeu a pena, cara. Curti. Vamos vender esse aqui. Veio luva, armadura, flor. É, não tem nada bom, não. Deixa eu ver. A gente pode comprar esse? Não, 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 não. De prata a gente pode. De bronze a gente também pode. Vamos agora então aqui para a caixa maternal normal. Aqui eu estava abrindo as da guilda. Vamos agora partir para as do game normal. Veio uma cor diferente e um torso do nuclear. Legal. Veio lanterna verde, a bateria, cabo. Acho meio repetido, meu. Ih, luva. Nada, nada bom. Opa, veio a arma do Capitão Frio. E veio um traje. Aê, da hora. Veio um traje para mulher gato. Tudo bem que ele era comum, né? Mas é um traje diferente. Escaraveiro, Luizouro e o cinto do Adão Negro. Vamos ver o que mais. Protetor de cabeça, braço e bateria. Manga, capa e manga. Poxa, veio uma skin para a gente aí, pô. Tudo bem que eu estou no de bronze ainda, né? Ainda faltam umas caixas épicas para a gente abrir. Estou abrindo a primeira linha, a mais fraca. Armadura, mais um elmo. Mais um elmo, máscara, colete. Opa! Ó, veio um óculos. Para a Arlequina. Veio um óculos épico, hein? Ha, ha! Da hora. Bora, vamos abrir mais um. Deu mais uma tonalidade e mais uma armadura. Boa, Warner. Mano um bagulho legal para a gente aí, pô. Opa, deu um paletom para o Coringa. Atadura, braçadeiras. Tronco, arma e mão. Poxa, veio skin aí, meu. Uma cor diferente, mas um corpete para a Mulher Gato. Vamos agora para o Prata. Deu fedora de assassino, bota a Rifle. Vem item raro, vai. Item raro. Nada. Nada de item raro. Nada de item raro. Caramba, meu. Vai, joguinho. Manda um épico aí para a gente, pô. Caixa prata. Olha, nada. Vamos ver. Aê! Deu mais uma arma épica. Da hora, para o Capitão Frio. Vamos ver esse aqui. Beleza. Vamos ver o lado épico. De novo, não veio. Não veio de novo. Vai, joguinho. Dá um negócio épico para a gente. Nossa. Ah, legal. Veio o emblema. Vou ver. Nada. Ah, também não. Caramba, Jô. Não vai dar mesmo. Vamos ver agora o Dior, hein. Agora 24. Ficou muito legal essa frase, né, mano? Vamos lá. Aê, moleque. Nossa, viu a fúria loira do canário. Da hora. Mais um item épico para a gente. Legal. A gente tinha 10 caixas de ouro. Vamos ver quantos épicos vão vir. Olha, não veio de novo. Não. Aê, mais um. Veio a armadura do Brainiac. Tude que eu não curto jogar muito com ele, mas... Veio um item épico para ele. Aê, garoto. Veio faixa de carne para a mulher leopardo. Mais um item épico. Caraca. De ouro está valendo a pena, hein. Aê, mais um. Nossa, veio o Piada Nata. Para a Arnequina. Legal. De ouro gostei, hein. De ouro valeu. Está valendo a pena. Aê, mais um. Cutelo do monstro do pântano. Mais um item épico. Vamos ver a última. Aê, dois. Vem roupa com garra para o Canário Negro. Para o Canário Negro. E veio os restritores para o Flash. Da hora. Vamos agora para o Diplatina. Beleza. Vem o Brafoneias do Atrócitos. Bacana. Escudos Intermináveis. O Besouro Azul. Legal. E vamos abrir a de Diamante. Nossa, estouramos. Meu logo três. Espartilho, Benson e Bota. Da hora. A caixa de Diamante não pode comprar. Platina também não pode. Ouro pode. A de ouro custa... 25. Essa 5. E essa 1. Eu vou comprar... Eu posso gastar também. Essa aqui vale 10 mil. Eu vou acumular mais pontos da Guilda. Para eu comprar caixas da Guilda. Não vou gastar ainda não. Mas aqui eu vou gastar. Vamos comprar... Mais algumas caixas. Vamos lá. Torcer para ver coisa boa aí para a gente. Vamos dar mais uma. Aê! Da hora, viu? Gravas. Gravas, o pistoleiro. Vamos ver o que veio. Caramba, quase não veio nada para o Superman. Para o Batman, cara. Das 50 caixas, não veio nada até agora. Bora. Beleza. E vamos abrir a última. Legal. Veio com o Capitão Phil, uma parca esportiva. E veio também o Falcione para Mulher Maravilha. Legal. A gente conseguiu alguns itens bacanas aí. Vamos voltar aqui agora um pouquinho. Para mostrar para vocês aí aonde a gente personaliza. O meu melhor personagem, o personagem que estou jogando mais, é a mulher, a Supergirl. Aqui, ó. Minha Supergirl está com o seguinte, está com 7, 9, 9, 9, 9. Nível 10, eu tenho a composição 2. Que é ela como a poderosa. E aqui é a versão normal. Aí eu tenho para jogar ela nesse modo, quando eu vou fazer batalha de inteligência artificial. E tenho ela demoníaca também, para jogar lá com essas características aí. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se vocês quiserem mais vídeos aí do Injustice, eu posso trazer para vocês jogando aqui. Ou no simulador, ou no treinamento, ou em lutas. Trazendo gameplays aí bacanas para vocês. Jogando especialmente aí com a Supergirl, o Nuclear e o Batman. Até mais, valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho